Eu queria começar por saudar os mais de 12 mil peticionários e a mensagem que trazem a esta Assembleia com esta petição. Antes da dívida, os trabalhadores da Falso Recibo Verde têm direitos. Porque é preciso perceber em que condições é que a dívida à segurança social é contraída. Quem é que deve o quê? E nós sabemos que há 900 mil pessoas no nosso país que, sendo trabalhadores, não têm contrato e por não terem contrato, não têm direitos e têm uma dívida que, na verdade, pertence aos empregadores que não descontaram porque não lhes fizeram contrato. Os falsos recibos verdes são uma mina para empregadores incumpridores. Não pagam nada para a segurança social destes trabalhadores e os trabalhadores da Falso Recibo Verde arcam com toda a responsabilidade para os seus descontos, não tendo os direitos decorrentes desses descontos. A dívida dos falsos recibos verdes tem de ser paga por quem deve na justa proporção. 11% certamente para os trabalhadores. E nós queremos que os trabalhadores contribuam com a sua parte. Mas a parte maior desta dívida é dos empregadores que, ilegalmente, não lhes fizeram contrato. Acabar com esta impunidade através de um mecanismo simples é o projeto do Bloco de Esquerda e é a responsabilidade desta Assembleia da República. Esperemos que o Parlamento esteja à altura desta responsabilidade.